Mas mesmo assim, total, é, total, negócio pra, pra IBR, né, é, méritos dele, né. São dois contra, dois a um. Ah, tá foda o ping, duzentos e quinze, mano, duzentos e quinze. A Shilling ia tava na marcação agora na parte do escuro baixo MF, fazendo a marcação por ali, vai avançando na parte da rua, vendo se consegue buscar a trocação, tem a informação do inimigo na parte da pisão. Ele viu o cara fechou a faca, velho. O CKM consegue a finalização em cima do trem, vai conseguindo abrir a vantagem numérica para os jogadores do time da URI. Os jogadores do time da URI, da URI. Errou! O que pode tentar fazer a marcação agora na parte do tapete, não sabe se vem das costas, não sabe se vem da frente, não sabe se vem das costas, não sabe se vem da frente. O trem consegue a finalização em cima da Harry Potter, na Kim e no Refreg em cima do trem. São 3x1, tem a possibilidade de vitória agora o time da IBR nesse segundo round. O problema tá plantado, o tempo é a favor dos jogadores do time da IBR. Já viu o inimigo na parte do pisão, buscando trocação, acaba sendo eliminado pelo chapéu. Eita porra! Toma água, meu filho! Eu engasguei com a baba, viado. Eu engasguei com a baba. Eu engasguei com a baba. Pode uma morte, ó. Consegue a finalização em cima do tirinho. São 2x1. Vai buscando a trocação agora, Swag. Vem vindo na faquinha do time da G3N. Consegue! O trem é a finalização em cima do Swag. Garantindo! Último lado do time da G3N. 8x2. Tem que me alimentar, né, filho? Pra manter o corpinho sexy do pai. Esse corpinho gostoso. Fui papito. E promessa de Romano. O LTE acabou caindo e não começando nem mesmo o round. Ele falou, não quero jogar mais esse negócio aqui não. Não quer mais, não. Daí pegou e foi embora. A gente em direção ao piso. Tá, o Sean. Oi, Sean. Como você está, meu irmão? Oh, yeah. Ah, meu inglês é muito bom. Tá, mas tá só um cara de lado. Comercimento, Ace Trade, Axel Bolt, Pro League. Mas tem que fazer a vozinha de propaganda mesmo. Não pode... Tem, tem, tem.